Seu ciriri toca a sanfona muito bem, é um vai e vem, manejando a duas mãos, no fone de botão, só ele sabe puxar, vem gente de toda parte pra vê-lo tocar. Seu ciriri toca a sanfona muito bem, é um vai e vem, manejando a duas mãos, no fone de botão, só ele sabe puxar, vem gente de toda parte pra vê-lo tocar. Seu ciriri no fone é uma parada, faz a moçada, tenta delirar, até as velhas começam a mexer, é seu ciriri tocando e todas elas a dizer, toca ciriri, toca ciriri, mete o dedo no botão e pra gente se sacudir. Seu ciriri toca a sanfona muito bem, é um vai e vem, manejando as duas mãos, no fone de botão, só ele sabe puxar, vem gente de toda parte pra vê-lo tocar. Seu ciriri toca a sanfona muito bem, é um vai e vem, manejando as duas mãos, no fone de botão, só ele sabe puxar, vem gente de toda parte pra vê-lo tocar. Seu ciriri no fone é uma parada, faz a moçada, tenta delirar, até as velhas começam a mexer, é seu ciriri tocando e todas elas a dizer, toca ciriri, toca ciriri, mete o dedo nos botões pra gente se sacudir. Seu ciriri toca a sanfona muito bem, é um vai e vem, manejando as duas mãos, no fone de botão, só ele sabe puxar, vem gente de toda parte pra vê-lo tocar. Seu ciriri toca a sanfona muito bem, é um vai e vem, manejando as duas mãos, no fone de botão, só ele sabe puxar, vem gente de toda parte pra vê-lo tocar. Seu ciriri no fone é uma parada, faz a moçada, tenta delirar, até as velhas começam a mexer, é seu ciriri tocando e todas elas a dizer, toca ciriri, toca ciriri, mete o dedo no botões pra gente se sacudir. Toca ciriri, toca ciriri, mete o dedo no botões pra gente se sacudir. Toca ciriri, toca ciriri, mete o dedo no botões pra gente se sacudir.